Beleza? Aqui quem ta falando é o Zumbi E... Um cara do grupo tava me perguntando Umas paradas sobre quando chegar no level 60, o que fazer e tudo mais Vou dar umas dicas aqui Pra quando o seu personagem chegar no nível 60 E como usar a Auction House Pra usar a Auction House você aperta o ALT Vem aqui no alto da tela Onde tem esse martelinho E clica Vem em View the Action House Não sei como é que ta em português Deve ser ver a Auction House Clicou Aí... É o seguinte Quando você chegar no nível 60 Vou apertar C aqui pra aparecer o meu... O meu... O meu... Embiando você chegar no nível 60 Você... A dica que eu dou pra vocês É vocês virem aqui O mínimo de AD que vocês tiverem Colocar em item épico Tá? É... A sua classe No meu caso é o CTRL Wizard Escreve aqui GRAND E... Eu não sei como é que é em português Deve ser GRANDE É... E vai em Equipment Você... Você vem aqui... Neck Coloca Search Que seria o pescoço aqui, né? Você vai achar uns itens Que vão ta com 150 150 150 150 Ou... Se eles tiverem Life Health, né? Vida Eles vão ta... Provavelmente com 600 Ou alguma coisa de gênero 600 150 150, né? E aí você procura o que é mais interessante pra você No caso aqui Pro CW Power Recover Defense Power Defense Power Deflection Life Steel Power Deflection Life Steel É muito difícil você achar os statuses exatamente que você quer Quando você... Os statuses que você quer exatamente O item provavelmente vai ser bem mais caro Eu achei Power Defense Life Steel legal pra CW Mas o meu, por exemplo, é Power Crítico e Recovery Deixa eu ver Ó, você pode vir aqui também e botar Power Crítico E Recovery Vamos ver o que ele acha Ah lá, ele achou um legal Não, Power Deflection e Recovery É, ele não achou exatamente o que eu to pedindo Deixa eu tirar o Recovery Tá, enfim É isso que você vai fazer Você vai procurar os itens Grant Esses itens vão estar Você vai comprar Os itens que são mais baratos que 6 mil Por quê? Porque depois você vai poder vender esses itens Ou dar salvas nele Por 6 mil Então você nada mais Tá fazendo que Comprando um item E depois você vai ganhar mais Astro Diamond quando você for vender ele Se você precisar Depois do Neck Você vem no Ring No Anel, né? E procura Você vai precisar comprar 2 no caso Aqui eles estão mais caros que 6 mil Mas não tem problema Você vai gastar 500 No final das contas Procura 2 Anéis pra você Beleza? Tudo Grand Porque Grand é T2 Tire 2 É o segundo nível, né? Você pode procurar também Ancient, né? Essa aqui Ancient fica bem mais caro E você ganha só um pouquinho mais de status Ó, 4 em cada um A mais E é um pouco mais caro Aqui tem um Ancient tipo 6k Então pô, tá valendo Tá maneiro É... Você pode vir aqui também em Pents, né? Pents? A Epic é muito cara É sete e pouco Mais ou menos Quer ver? Mas aí é legal com slot Então você bota um Ancient Ou menos slot Ó, 736 É a Pents E a Shirts, né? Só aquele 133 Mas se você botar aqui rara Você já acha essa aqui, ó De nível 40 por 16 E também tem de nível 55 E também tem de nível 55 Você bota aqui 55, 55 Procura Tá por 27 Bem mais barato Bem mais em conta Um pouquinho menos que você vai ganhar só De status Tá? Então você já comprou o quê? Você já comprou os seus anéis Já comprou o seu... Seu... Seu colar Aliás, tem o cinto também Cinta Waste Você vem aqui Epic Grand Também, né? E vai no Waste Aí você vai achar lá 5,900 Que você também vai vender por 6.000 Tá vendo? É 600 De maximum hits points Ao invés de 150 De algum outro status E vai comprar o seu cinto Já tendo comprado aqui O seu cinto Os seus anéis E seu colar Sua camisa Sua calça Você comprou todo lado direito Aqui Você gastou 24k No máximo Com esses quatro E mais Em 50k Com esses dois Aí você gastou 74k Esses dois são mais caros, né? Então aqui você vai gastar só 24k E já vai ficar com o Gascore bem maior Do que você tava antes Aqui Aí você pode passar pra mainhand e offhand Epic Contra wizard Você vem aqui em mainhand E aí você procura uma mainhand 10.000 10.000 10.000 Essa mainhand Eu acho que é uma mainhand T2 Se eu não me engano É uma mainhand T2 Com 10.000 você compra uma mainhand T2 E a offhand Você também vê aqui Tá bem carinha, né? 16k Você compra uma offhand É bem simples Aí a questão aqui É a bota A luva A armadura E o capacete, né? Você pode comprar uns genéricos, né? Você vem aqui em épico mesmo Coloca armadura, sei lá Tá bem caro É... Cabeça Nossa Enfim Ah não É porque eu tô Limitando aqui Um power critic e tudo mais Ah tá Ó Você pode comprar os genéricos, né? 7.500 7.750 16k E 7.700 Ou você pode fazer os 7 Você vem em ctrl J Tá? Ctrl J Tá? Tem Epic Equipment Epic Equipment E aí você procura Epic Equipment E aí você procura aqui É... Aqui T2 Tire 2, né? Você tá vendo aqui Tire 2 É isso que você quer Tire 2 Porque Tire 2 é muito caro Tire 2 Tire 2 Tire 2 Tire 2 Tire 2 Tire 1 E aí você tem 1 Tire 1 2 Tire 1 3 Tire 1 São 3 Tire 1 que você tem por char E aí você vê quais são os bônus que você quer Esse daqui dá mais 400 de recovery quando você tem 2 do 7 E 4 do 7 E 4 do 7 Tem um status extra Uma... 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 Uma coisa extra que faz É... E você pode fazer 2, 2 O que que é fazer 2, 2? É você pega 2 de um 7 Pra ganhar 400 de recovery E 2 do outro 7 Pra ganhar no caso aqui 400 de crítico Ao invés de pegar o bônus de 4, 7, entendeu? Então fica 2 de um 7 e 2 do outro 7 Vamos colocar só o Focal Made aqui pra você ter uma ideia De quanto custa Focal Made Ó, tem 58 a armadura E a luva É... Não tem luva pra vender E a bota tá 119 Tá vendo? É mais caro Você fazer... Você querer os bônus Você pode fazer com os bônus Ou você pode fazer com o dinerico E depois Você vai fazendo as Dungeons Aqui você vê Em cada equipamento Que você precisa fazer Ó... Esse aqui É... Esse aqui de God's Green Lá em cima por exemplo Uma Dungeon T2 Você pegar a luva Você tem que fazer Não... Esse é Malabog Aqui Aqui High Vizier Armor Pra você pegar a bota Você tem que fazer A Spire's Heart Pra você pegar A armadura Você tem que fazer Tempo of the Spider E assim por diante Você vai fazendo ali embaixo Você pode encontrar Em... Blá 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 Entenderam? É só... É só pra... Dar uma ideia básica Mesma do que você Fazer quando chegar Na level 60 Pra não ter aquele Gear Score de 7 8k né Aquele Gear Score Mais fraquinho Pra você... Melhorar o seu Gear Score Assim... De cara E também é legal Você botar artefatos né Vem aqui Refinar o artefato E colocar Aí os seus Encantamentos E ruinstones Pra upar o seu artefato É isso gente Até o próximo vídeo Tchau